Com a chuva forte, houve deslizamento de terra em Passa 4. Vixe Maria, põe no ar. A chuva forte e intensa durou cerca de 40 minutos em Passa 4. Vários pontos de alagamentos foram registrados na cidade. De acordo com a Defesa Civil, no bairro Barrinha, a enxurrada invadiu três casas. Às margens da MG 158, houve deslizamento de terra. Famílias ficaram assustadas. A Defesa Civil informou que no ano passado, houve uma obra de recuperação no local. O DR foi acionado para fazer melhorias no trecho. Ainda de acordo com a Defesa Civil, três famílias precisaram dormir na casa de parentes. Equipes monitoram a situação e dão apoio às famílias atingidas. É realmente bravo demais. Vocês viram lá o momento que estava deslizando? Pega lá de novo, Claudio. Ó, ó, você vai ver aí a água depois... Ó, olha lá, olha lá atrás, ó. Descendo lá e os carros passando lá em cima. Gente, olha que perigo. Você está vendo lá a parte de cima, lá? Estão descendo. A gente, às vezes, não sabe, né? O risco da nossa vida. Olha lá. Os carros passando lá na parte de cima e o negócio descendo aqui. Deus o livre guarde, né? A gente não sabe o que vem por aí. Olha só, olha só. Barrancão ali descendo tudo e o negócio vem. E a roupa no varal! A roupa no varal! Você vai acompanhando o Alterosa Alerta, você vai vendo aí...